Tem alguma amigas por aí? Oi, amigues! Como é que vocês estão, meus amores? Gente, hoje o vídeo é muito diferente. Faz muito, muito, muito tempo que eu não aplico uma trollagem nas pessoas que eu amo, minha família, minhas amigas. E aí eu tinha visto essa trollagem no canal do Jean-Luc, que eu amo. Achei muito engraçado. E aí eu perguntei pra vocês nos stories lá no Instagram o que eu poderia gravar, né, pra essa volta agora do canal. E a maioria das mensagens foi trollagem, trollagem com meu noivo, trollagem com minha família. Então é claro que eu trouxe aqui pra vocês. Juntei o útil ao agradável e vou trazer aqui pra vocês hoje. Já deixei, assim, todo mundo que eu quero ligar, já deixei meio que posso te ligar pra contar uma novidade? Posso te contar um segredo? Gente, quando eu falar que eu fui convidada pra entrar no BBB, ninguém vai acreditar. É claro que é uma mentira, tá, gente? É uma trollagem. Eu vou fazer essa trollagem com meus familiares, meus amigos e vão ver o que vai rolar. Tô ansiosa. Sério, eu fico muito nervosa com essas coisas porque eu não sei mentir. E quando eu minto, eu minto muito mal. E minha mãe já conhece meus babados, né? Então, cara, eu tenho quase certeza que ela vai descobrir. E o mais legal é que, assim, esse caô, essa mentira, essa trollagem, tem um embasamento. Porque saiu em algumas revistas, né, online, em algumas entrevistas que eu dei, que eu toparia entrar no BBB. Eu já tinha declarado isso outras vezes e saiu pra imprensa isso. E, assim, eu acho que minha mãe vai surtar. Tá, vamos ver se ela acredita. Oi, mãe. Tudo bem? Oi, amor. Eu tô louca? Ai, meu brinco tava gravando. Ai, tô suando, menina. Mãe, tem uma coisa pra te contar. Ah? Você vai ter que ficar sem sua filha por uns três meses aí. Não, filho. Eu vou pro BBB. Ouviu? Não. Eu vou pro BBB. Eu fui chamada. Você não vai. Juro. Não vai, não. Eu tô nervosa. Eu vou ter que fazer teste, gente. Eu tô nervosa. Você não, não, não vai, não. A cara de Gabriela que linda. Não vai, não, Juliana. Vou, gente. Você não tá preparada. Mas, ó. Porquinha. É o quê? Você não vai. Você vai esquecer. Você vai ficar pelando aquela merda. Não vou, não, mãe. Mas, olha só. Eu vou fazer o teste sexta-feira. E aí, eu já fico sem falar com ninguém, entendeu? Eu não tinha contado antes pra vocês porque eu tava gravando o vídeo pra manter. Tava fazendo foto. Vocês não perceberam, não, que eu tava trabalhando muito? Você é muito filha da p***, Juliana. Você nunca escondeu nada da gente. E você não conversou com a gente, tudo. Por que se dá assim com a gente? Somos sempre unidas. Eu te amo, mãe. Eu não vou parar essa de esconder a frente da gente. Não vai p*** nem no DVD. Eu vou sim. Você vai ficar com a merda. Mãe, e você vai fazer a dona Hermínia que você tem essa vibe dona Hermínia aqui fora fazer multirão pra todo mundo votar em mim. Eu vou sair na primeira semana, gente. Eu não tenho condição. Olha só, tem que ter uma equipe boa aqui fora pra fazer procurar votos. Eu não sei fazer isso. Sim. Não, Gabriela vai ficar encarregada disso. Ela faz o marketing dela. Você que lute, Gabi. É sim. Você que lute. Se você for cancelada, eu lavo. Não, se eu for cancelada, você me descansela. Ai, gente, vou ter que voltar pra gravar vídeo agora, mas... É na trolagem! Tá gravando a nossa cara? Tô. E ela falando, japa! Eu vou ter que botar isso, né? Do que merece. Minha mãe me esculacha. Gente, eu sou limpinha, tá? Eu sou mesmo. Eu não falei que você... A Juliana, assim, olha só, se você quiser parar isso, eu vou processar você. Beijo, mãe! Tchau! Obrigada pela participação! Gente, eu não acredito que elas caíram! Minha palavra tá muito em alta, porque minha mãe e minha irmã caíram na mesma trolagem. Eu não acredito. Não, agora eu vou ligar pra Jéssica. Eu já tinha mandado mensagem pra ela. Assim, ó. Obrigada, deixa eu te contar. Não, daqui a pouco eu te ligo pra te contar. É uma novidade babadeira. Muito, muito... Nossa, tô muito nervosa. Mas depois eu te conto. Vou terminar de gravar aqui e te ligo, peraí. Juliana! Ô, Juliana, eu sou de ansiedade, Juliana. Ah, não! Não faz comigo, não. Agora eu tô passando mal, velho. Você não pode entrar nesse comigo, porque agora eu... Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir viver a minha vida. Aí eu botei assim, kkkk, já te ligo. Calma. Aí ela, Juliana, eu tô passando mal. Gente, eu acho que eu não vou conseguir mentir pra Jé. De verdade, eu já tentei trollar ela algumas vezes e eu não consigo. Vou ligar. Vai. Miga, posso contar rapidinho? Não tô te ouvindo. Queria contar rapidinho. Não ouve, você não ouve? Não ouve, não ouve. Miga, tô muito nervosa. Eu preciso te contar isso. Eu preciso te contar isso. Mas não conta pra ninguém, que ainda não... Nem nada. Adivinha quem vai pro BBB? Ah, Juliana. Eu juro, amiga, é real. Eu tô falando sério, amiga. Eu tô falando sério. Por que eu não acredito? Porque se você fosse real, você não ia me ligar no meio do salão. Amiga, eu tô te ligando no meio do salão por conta disso. Acabei de receber o e-mail de confirmação. Eu vou ter que fazer o teste sexta-feira, entrar em reclusão segunda-feira, reclusão social. Melhor você no mês pra mim? Ah, não tô mentindo! Não, por Deus. Amiga, eu já contei pra minha mãe, já contei pro meu namorado tudo hoje. Tô contando pra você e contei pra mim. Eu tô gravando um vídeo pro YouTube, você tá me trovando. Eu não tô trovando. Deixa eu ver se não tem câmera me gravando. Não tem, eu tava gravando challenge. Aham, eu já me amava. Eu juro. Eu te conheço. Ai, que merda, Jéssica! Que saco! Eu te conheço, eu tô me dolando. Amiga, você me conhece muito bem. Eu não sabia, sabe? Amiga. Você não pode ligar comigo no meio do salão. o desespero de trollar a pessoa. Que droga, amiga Márcia, não me escapa. Ainda vou trollar você. Beijinha. Beijo, amiga. Maravilhosa. Te amo. Gente, eu vou ligar agora pro Kaique. Cara, eu não sei o que ele vai dizer, mas ele é a pessoa que mais me conhece nesse mundo. Eu acho que ele não vai acreditar. Apesar de que eu tô me sendo uma boa mentirosa. Uma boa trolladora. Mentirosa não, trolladora. Bom, eu acabei de receber o e-mail, você não vai acreditar. Eu recebi o e-mail do BBB. Juro. Eu recebi o e-mail lá no negócio de ADM, agora estou vendo no e-mail novo do BBB falando que as inscrições pro não sei o que estão abertas e que é minha grande chance de entrar. Eu não sei o que eu faço. Eu fui convidada, viado! Eu tô com a bateria baixa. É verdade? É verdade, eu juro. Juro, Boze! Então, vamos responder agora. Vamos. Eu vou ou não vou? Vai, corre que vai. Eu vou ficar sem você, vô. Se você for mentir, eu tô muito chato, porque eu vou ter que andar até pra casa, tá? É trolagem! Morreu, mas passa bem. Gente, tadinha! Desculpa! Amor, desculpa! Eu te amo! Perdão! Tadinha! Ele tava com pouca bateria, gente! Meu Deus! Espero que ele consiga pegar o Uber dele. Agora, gente, eu vou ligar pros meus dois melhores amigos, que é o Vinícius e a Marcela. Eles me conhecem muito também e eles são viciados em BBB. Eles são viciados em BBB. Eu não sei como vai ser a reação deles. Eu vou tentar ser a mais séria possível, respirar, mas tudo bem. Vamos lá. Oi! Gente, vocês não estão preparados pra isso que eu vou contar agora. Ai, como é? Ai, não sei que eu tô deitada. Eu perguntei antes de poder contar, porque, tipo assim, eu já tava aqui, ó, pra contar aqui. Adivinha quem vai pro BBB? Ah! Caramba! Eu juro, gente! Eu recebi a semana, tipo, tava mó tempão, né, negociando e tal. Recebi a confirmação essa semana. Já tem que fazer o teste, tipo, sexta-feira pra já ficar reclusa. Pra o quê? Pra ficar reclusa, né, que vai ficar aí reclusão durante um tempo. Ela já vai pro confinamento. Ela já vai. Ela vai pro confinamento dela! Ela vai. Ela vai. Gente, olha, eu tô, olha, eu nem sei. Ai, tô muito tensa, gente. Vocês vão fazer mutirão pra mim aqui fora? Claro que vão, né? Vocês são meus melhores amigos. Sobe, vai. Porra, óbvio, Juliana. Olha, olha aqui. Tô nervosa! Ai, meu Deus! Amiga! Oi! A gente tem que beber antes. Sim. Comer as coisas. Sim, tem que ser antes de sexta. Sim! Mas ela tá deslocada. Olha! Gente, não pode vazar, pelo amor de Deus! Não pode vazar. Saiu em algumas revistas só, mas, tipo, não apareceu nada. Você vai ser, tipo, assim, novidade. Mas, então, mas sabe por que que não apareceu tanto? Porque a trollagem! eu amo vocês, gente. Tô gravando pro canal, ó. Uh! Gente, eu amo vocês. Eu amei que vocês iam fazer mutirão pra mim. Vocês são os melhores amigos do mundo. Sério. Eu tinha que botar vocês nessa trollagem. Desculpa. ela acredita que ela fez isso comigo. Ela me ameaçou por 10 segundos. Eu amo você. Eu já tava aqui pensando. O que que eu ia fazer quando você descobriu os tweets velhos? A formação que eu e Vinícius a gente tem de reality, né? Sim, vocês iam comandar meu Twitter. Eu ia entregar a mão de vocês. Vocês que mutem. Eu tô chocada. Olha, Juliana. Aí eu tô mentirosa, né? Não é mentirosa, é trolladora. Entendi. Olha. Olha como diria a Lidy. Olha, brincadeira. Ai, gente. Ela fez a alegria da nação com os meninos do sul. Gente, mas assim, a gente vai fazendo relacionamento com o BBB, entendeu? Já saiu algumas matérias que eu topo. Agora eu tô ali gravando o meu vídeo. Vocês estão ali também comigo. Vou botar... Sabe qual vai ser o título? Vou para a casa do BBB 2021. Vou ver se eles entendem que eu quero ir, né? Vai aqui, vai aqui. Beijo. Vamos vocês. Gente, eles foram o que mais acreditaram, cara. Iam fazer mentirão e tudo. Socorro. Sério, esse negócio de trollar é engraçado. Mas eu começo a fazer a trollagem, eu já quero contar que é mentira. Eu não sei trollar de pessoas. Socorro. Ai, gente, que ódio. Só não consegui trollar a Gé nesse vídeo. Que droga. Queria trollar vocês também, mas vai que saem sites de fofoca e tal. E aí depois eu não consigo conter a onda de cancelamento que vai vir em cima de mim. Então não, gente, eu não vou o BBB esclarecendo. É só uma trollagem que eu quis fazer com meus familiares por conta que saiu algumas matérias. Na verdade, uma ou duas matérias sobre eu topar aí pro BBB se me chamassem. Então assim, Boninho. Próximo BBB. estamos aí. Então é isso, meus amores. Um super beijo. Não esquece de clicar no gostei e compartilhar com seus amigos essa trollagem que tá mega engraçada. E até o próximo vídeo. Tchau!